Olá bonecos e bonecas aí de casa, bem-vindo ao nosso canal. Vamos colorir o Michael Zauskin com a boneca Simi, vamos lá? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha que lindo ficou nosso amiguinho Michael Zowski. Curte nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. E até a próxima brincadeira. Bonecos e bonecas aí de casa. Tchau.